Fala pessoal, tô aqui novamente, comentar um pouco aí sobre o assunto do momento de Premier League, né? Período de data FIFA, a gente fica até um pouco sem assunto pra falar em relação às ligas, né? Até porque também tá muito no início do período de temporada europeu mesmo, de times. Mas no Watford já tem mudança de técnico. Rav Grácia sai, quem vai ser o novo técnico do Watford, é o Kik Sanchez Flores, vai retornar ao clube depois de 3 anos, né? Teve uma boa passagem em 2016, vou desenvolver um pouquinho mais com o decorrer do vídeo. E é realmente um pouco estranho, assim, vou falar um pouquinho sobre a demissão e depois vou falar um pouquinho sobre o Kik Sanchez Flores. Em relação à demissão, eu achei muito descabida, muito exagerada. Realmente, não sei se tinha alguma coisa por trás nos bastidores, se tinha alguma relação conturbada com a diretoria. Porque em questão de trabalho, Rav Grácia, na minha opinião, vem sendo sim um dos bons trabalhos da Premier League nos últimos 2, 3 anos, né? Temporada passada do Watford foi uma absurda, foi muito acima das expectativas. Mas chegou na final da Copa da Inglaterra, bem verdade, foi humilhada pelo Manchester City. Mas mesmo assim, chegou na final da Copa da Inglaterra, foi muito bem no campeonato inglês, né? Fazendo, inclusive, bons jogos. Vale lembrar que, por exemplo, ganhou do Tottenham. Jogou muito bem contra o United, teve um jogo de Old Trafford agora, né? Na segunda metade de... na primeira metade de 2019 e na segunda metade da temporada de 18 e 19, né? Num estilo de jogo muito consolidado no 4-2-2-2, né? Tendo os dois homens de lado, que seriam no 4-4-2, jogando mais centralizados. Deleufeu e Trajani fazendo esses dois homens de ataque. Trajani um cara mais fixo, com as camisa 9. Deleufeu permitindo esse cara que flutua atrás do camisa 9. Um time que funcionou muito bem, jogou um futebol interessante em alguns momentos. Inclusive nesse início de temporada. Por mais forte que ele tenha perdido 4 jogos, realmente... Aliás, perdeu 4 jogos não, né? Perdeu 3 e empatou 1, né? É um ponto em 4 jogos, um ponto de 12 disputados. Realmente é muito pouco e não é fácil pra ninguém. Mas foi um time que, assim, não viu jogo contra o Newcastle, não viu jogo contra o Brighton. Mas os dois jogos, contra os dois times que de fato disputam a mesma coisa que o Watford disputa, que foram o Everton e o West Ham, o Watford jogou bem. O Watford, propondo o jogo com a bomba no pé, incomodou, criou e criou muito bem sim. Tá? Até mostrou uma capacidade de repertório no momento em que não teve Pereira, né? Optou por trocar o Pereira e jogar no 4-2-3-1 contra o West Ham, por exemplo. Permitiu com que o Deleufeu jogasse pro lado, até por conta da ausência do Troy Deeney. E o Andre Grace fazendo esse camisa 9, esse homem de frente a frente dos 3 meias. E jogou muito bem. Eu gostei muito desse 4-2-3-1 do Watford, questão de criação, né? Dando mais liberdade pro Deleufeu ser esse cara mais criativo. O time funcionou muito bem. Uma alternativa é o Roberto Pereira, que é o jogador por aquele lado. E num esquema que tinha funcionado muito bem na temporada passada. Defensivamente, foi muito mal. Como eu falei, não vi o primeiro, nem o quarto jogo do Watford na temporada até agora. Mas os dois jogos que fez contra, como eu falei, Everton e o West Ham, foram realmente jogos ruins no quesito de questão defensiva. Principalmente contra o West Ham. Sofreu muito nos períodos em que sofreu muito com os contra-ataques do West Ham, que naturalmente é um time com muita qualidade técnica, então exploraria muito bem esses contra-ataques. Mas, assim, o Cleverley foi um dos pontos negativos no jogo contra o West Ham. Inclusive, falei isso no jogo de análise. Porque ele não voltava pra marcar, fazia um buraco no meio do campo, sem que faltava um. E deu correr e capoei tinham que correr que nem loucos pra tentar ocupar essa faixa. Em diversos momentos, assim, em diversos momentos não, né? Sempre sobrava um, porque o Cleverley tinha muita dificuldade de fazer essa recomposição. Então, defensivamente, mostrou essa fragilidade nesses quatro primeiros jogos. Mas, assim, questão de repertório e criação de jogadas, tava fazendo muito bem, né? Quando o Deleufeu e o Hilde se aproximavam no jogo contra o West Ham, funcionou muito bem, criou muito bem, né? Deleufeu sendo esse cara de mais talento individual com a bola no pé pra criar uma jogada. E o Hilde tendo um passe muito qualificado. O André Gray, fornecendo essa jogada de velocidade, se projetando nas costas dos zagueiros, funcionou muito bem assim no West Ham. É um pouco, assim, é... É um pouco, assim, fica um pouco... Como é que eu posso dizer? É estranho falar isso pra um time que perdeu de 3x1, por exemplo. Falando especificamente do jogo contra o West Ham. Mas criou muito nesse jogo. Criou muito e criou bem. Então, realmente, mostrava o norte. Mostrava um caminho a ser seguido. Mostrava que era um time lúcido com a bola no pé. Apesar de defensivamente ter sofrido bastante nesses 4 primeiros jogos. Então, assim, realmente, eu não entendo. Não entendi essa decisão. Não sei se já tinha algum acordo que o Ravio Grácia vai treinar outro time agora. Mas, enfim. É a decisão que a diretoria tomou. Eu, se fosse o cara pra tomar essa decisão, obviamente não tomaria. Achei que realmente foi muito descabido isso. Mas, enfim. Kik Sanchez Flores vai assumir. Já tinha treinado o Watford em 15 e 16. Fez um bom trabalho, inclusive. Se eu não me engano, ele ganhou o prêmio de técnico do mês. Não vou lembrar agora exatamente qual mês. Mas, em 15 e 16, ele ganhou o prêmio de melhor técnico do mês. De algum mês aí, se eu não me engano, ali no período dezembro, janeiro, novembro. Um período assim. Fez um bom trabalho. Apresentando até o futebol empolgante em alguns momentos. Sendo bem rápido, bem vertical. Interessante, né? Ele que ganhou a Europa League com o Atlético de Madrid em 2010. Talvez tenha sido o início aí do Atlético de Madrid pra virar, de fato, um time. Uma marca mundial. Óbvio que o Simeone é um dos grandes responsáveis por isso. Mas o que que Sanchez Flores talvez tenha dado o primeiro empurrão que precisava o Atlético de Madrid pra virar uma marca mundial. Isso passa muito por ele. Treinou um time do mundo árabe, pra ser bem sincero. Não vejo isso como parâmetro pra avaliar os méritos e a qualidade de um treinador, né? Você treinar o mundo árabe, treinar na China. Não avalio isso como pra fazer, de fato, uma avaliação de um treinador. Você avaliar o trabalho que ele fez nesses campeonatos periféricos. Mas o trabalho dele no espanhol, depois que ele sai no Watford, tendo boa temporada, assim, em 15 e 16, foi ruim. Ele foi demitido no final da temporada, né? Enfim, agora volta. Assim, acho que a escolha é boa, porque é um bom treinador que se mostrou incompetente há muito tempo atrás. Né? Dez anos atrás foi o Atlético de Madrid. E quatro anos atrás a gente pensa em 15 e 16. Mas, assim, vendo que o cara que ele substituiu, que o Javi Grácia, tava fazendo um bom trabalho, apesar de ter tido um início muito difícil de campeonato inglês, fica, assim, uma coisa realmente de opinião pessoal. Porque quem ele vai substituir vinha fazendo um bom trabalho e um trabalho bem acima das expectativas, se a gente for pensar dois anos atrás, por exemplo, quando ele chega rumo ao time que o Marco Silva deixou numa furada e consegue terminar bem o campeonato em 17 e 18. Em 18 e 19, faz uma ótima temporada bem acima das expectativas, chegando, inclusive, a final de Copa da Inglaterra, bem verdade, sendo massacrado, né? E começa muito mal o campeonato, apesar de demonstrar um bom futebol, não viu nos dois jogos contra os times mais fracos, mas nos dois jogos contra times que disputam a mesma coisa, jogando bem, sendo lúcido, criando muitas jogadas e criando bem as jogadas, mas sofrendo defensivamente, talvez nisso tenha pecado a Ravi Grácia. Mas, enfim, o que são as pessoas? É um técnico competente, não vem de trabalhos recentes, que é difícil um pouco de avaliar, porque são de centros de futebol que eu não acompanho, não sei nada, sobre futebol chinês, futebol árabe, não sei nada, então, realmente, não sei avaliar, mas, mesmo se soubesse, acho que isso não seria parâmetro para você ver a competência de um técnico, porque são centros periféricos, ou de nível de futebol, que não está um dos mais altos de futebol mundial, mas um treinador, se a gente for pensar em história, tem bons trabalhos, sim, de um tempo atrás, tanto no Watford, quanto no Gigante, como a Técnico de Madrid, esse empurrãozinho aí para a Técnico de Madrid virar o que é hoje, sendo campeão da Europa League em 2010, inclusive, contra o Fulham, uma das grandes surpresas da temporada europeia naquele ano, 2009 e 2010. Enfim, é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Tchau, tchau.